Antes do vídeo começar, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos Ah, e não esqueça de deixar seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos nas redes sociais Se seu iPhone está apresentando essa tela aqui, significa que ele está em modo de recuperação Então nós temos que colocar ele num computador com o iTunes instalado, pode ser PC ou Mac Então você vai colocar o cabo USB do seu celular até o computador E aqui no iTunes, você vai ver que tem essa mensagem aqui, há um problema com o iPhone Você vai clicar em restaurar Clique nesse botão restaurar Depois vai aparecer restaurar e atualizar Você clica ali e aguarda Esse processo demora um pouco, tá? Eu cortei várias vezes o vídeo aqui para ficar menos demorado Então você fica aguardando ali, está extraindo o software ainda E no iPhone vai ficar essa barrinha aqui, né? De status Você só tem que aguardar agora Ele está sendo restaurado, você vai perder tudo que você tinha nele Não tem como salvar Então você tem um backup no iCloud, depois é só puxar do backup do iCloud de novo Então aqui ele está ainda restaurando Está quase finalizando E aqui chegou na tela de configuração Agora é só colocar ali o idioma, a rede E configurar seu Apple ID Ok? Se você tem aí um backup do iCloud, você escolhe ali Você escolhe restaurar Restaurar do backup do iCloud Se você tem um backup no iTunes, restaura do backup do iTunes Ou você pode configurar como novo iPhone Beleza, galera? Se inscreva no canal aí Curta o vídeo aí Dê um like no vídeo aí para ajudar E até mais Tchau, tchau Tchau